Valéria, rápido, rápido, olha lá! Puxa, é verdade, Luke! Vai Valéria, vai, vai, vai! Espera, de que direção será que veio? Tu ouviu os gritos bem alto e veio de lá, do mar. Merda, nós estávamos aqui nesse lugar sinistro, né? Porque nós somos detetives mega loucos, né Luke? Exatamente. E a gente ouviu barulhos, gritos muito fortes vindo daqui dessa direção. E o Gael viu alguma coisa, o que que tu viu, Gael? Eu vi tipo uma criatura saindo, um peixe gigante. Do mar? Do mar? Sim, mais ou menos do teu tamanho. Credo! Um peixe gigante? A gente não viu nada, mas estamos muito curiosos, né Luke? E a gente está bem na beira aqui, ó. Será que tem alguma coisa? Vamos lá, vamos atrás, vamos procurar saber. A gente ouviu gritos, mas a gente não sabe o que que é, né? E se a gente encontra, o que a gente vai fazer? Mega, se vocês desconfiam de alguma coisa, deixe nos comentários. Deixem muito like e se inscrevam no canal agora. Antes da nossa diversão, né? Porque a gente vai se divertir fazendo ou não, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pois é, olha aqui, eu vou ter que pular aqui agora, ó. Está alto. Vem, 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 vem. Espera aí, espera aí. Consegui pular. Isso, consegui pular. Vai, Gael, vai. Isso, vai lá para o teu pai. Vamos que a gente está quase perto do mar aqui. Espera aí, espera aí. Vou pular. Vem, Valéria. Olha só, os gritos estavam vindo daqui, ó. Olha só. Mas não tem nada aqui. Pois é. Vem, Gael, vem. Vai, vai rápido, vai. Vamos pular, vamos pular. Pula, pula, pula. Vem, Gael. E agora? Então, agora a gente está aqui. Onde é que está essa pessoa que estava gritando? Ai, aqui. Eu gostei desse lugar. Mas eu acho que se a gente ficar aqui, a gente pode... O peixe estava... Dar um tempo até ela aparecer. Apareceu a criatura, o cerço. Pois é. Ela estava bem ali. Estava aqui nessa pedra? Uhum. Espera, que eu vou descer aqui para ver se eu escuto alguma coisa, tá? Valéria, espera aí, espera aí que está vindo alguém. Está vindo alguém. Puxa, Megas. A gente teve que cortar a nossa gravação. Porque apareceu uma pessoa aqui nos falando que a gente não deve ficar aqui de jeito nenhum, né, Luke? Exatamente, porque tem... Ele disse que tem uma criatura... Uma criatura. Uma criatura que está pegando as pessoas e puxando para dentro do mar. Eu, hein? Que estranho. E o pior... Ele falou que era uma sereia. Por isso que a gente não deve acreditar. Mas espera que eu sei sereia, não são do mal. Eu também. Eu ia falar a mesma coisa, Gabriel. Pois é. Pelo que a gente sabe... Sereias são queridas, são lindas, são maravilhosas. Pelos desenhos, as sereias são boazinhas, né? Não são malvadas. Mas eu acho que ela usa aquele canto da sereia para atrair as pessoas e levar para dentro da água. Ei, que barulho foi esse? Espera aí. Eu acho que eu vi uma coisa ali, Valéria. Eu também vi. Vem, Valéria. Rápido, rápido. Olha lá. Puxa, é verdade. Olha lá o que é aquilo. É uma sereia. É uma sereia? É uma sereia. Não pode ser sereia aquilo lá. Por quê? Mas está longe para caramba. O que ela está fazendo? Parece que ela está cantando. Olha lá. Provocando alguma coisa. Será? Será que ela está chamando muito mais seres como ela? Valéria. Será que ela não está tentando arrastar as pessoas para onde ela está para poder levar para dentro da água? Com o seu poder de encantamento, a sua beleza. Pois é, mas a gente nem sabe como é que ela é. Ela está longe. Ah, mas agora eu estou muito louca para chegar perto para saber. Espera aí que eu vou tentar dar um zoom. Vou tentar dar um zoom. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Ela é linda. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Parece que a gente está dentro do filme da sereia. Será que é Ariel? Uma pequena sereia. Uma sereia. E ela tem o cabelo vermelho, a cauda. A cauda. A cauda. A cauda. Galera. Eu acho que a gente tem que chegar perto. E como é que a gente vai passar até lá? Chegar onde ela está? Vamos passar por essas pedras aqui. Sério? A gente vai conseguir alcançar ela lá. Então vamos, vamos, vamos. Será que a gente consegue capturar essa sereia? Pois é. Vamos tentar chegar perto dela e tentar falar com ela de repente, né? É. A gente tem que ver, né? Vamos lá. Porque eu acho que ela é Ariel mesmo, a pequena sereia. Linda, linda. Espera aí. Devagar, devagar, devagar. Vem aqui atrás dessas pedras aqui. Olha. Olha. Olha lá ela. Puxa. Deixa eu chegar mais perto. O Luke, tu sabe que tem a bruxa do mar também, né? É. Não é ela que faz essas maldades? A Úrsula. A Úrsula. É a bruxa do mar. E eles estão dizendo que é Ariel, mas não é a Úrsula. Só pode ser. Será? É. Será que ela não é malvada então? Eu acho que não. Ou será que é a Úrsula disfarçada de Ariel? Megas, deixem nos comentários o que vocês acham. Vamos chegar mais perto. Se essa sereia linda... Vamos lá tentar falar com ela então. É malvada ou não. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem. Está chegando. Vamos ver quem está chegando perto. Vem, vem, vem. Agora é só passar por aqui. Vai, 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 Gael. Vai. Vai, vai, vai. Pula. Peraí, peraí. Ela não está aqui, Valeria. Ela estava aqui. A sereia virou um crânio. Um crânio. Olha só. Valeria, isso quer dizer que a pequena sereia não é boazinha. Ela nos atraiu até aqui. Será que ela não está por aqui? Aqui perto? Já botou algum sinal de que não vai ser nada bom esse encontro. Se tem um crânio aqui, uma caveira, ela deve pegar as pessoas e jogar mesmo para dentro do mar e deixar ela só no esqueletinho. Será que ela vai jogar a gente para dentro do mar? Olha lá. Não acredito. Não. E agora a gente deve sair correndo daqui. Valeria, vamos. Vamos procurar mais pistas, vem. Ela deve ter ido para lá. Vamos lá. A gente está seguindo o caminho daquele crânio, né? Então, eu acho que é por aqui mesmo. Tenho certeza. Vamos, vamos chegar mais perto. Esse lugar sinistro. Pois é, olha só. Eu não estou achando nada. A gente está entrando em uma floresta aqui. É. Peraí. Olha aqui, Valeria. O que? Olha aqui. Ai, ganhou-me para cá. Corre. O que é isso? Puxa, é um cemitério. É uma mão. Eu achei uma moeda. Valeria. Valeria. Eu acho que a gente está perto. Então, segue o caminho. Eu acho que a gente está chegando perto. Eu acho que a gente está chegando perto. Achamos o crânio. Achamos a mão. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Vai. Devagar, devagar, porque ela pode aparecer a qualquer momento aqui. Sim, fica atento a todos os detalhes. Eu não acredito que a pequena serinha, ela é movada. O cemitério. O que foi? Olha só para isso. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Agora é um pé e um pedaço de osso. Ai, não devia nem tocar. Sai. Será que a gente deve levar? Eu acho que a gente tem que pegar. Pega aqui, de repente, sei lá. Tu guardou as outras partes? Sim, sim. Tá, então vamos. Vamos continuar. Vamos seguir reto nessa direção. Aqui, vamos por baixo dessa área. Está bem perto. Algo me diz que não é nada boa. Vai, 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 vai. Ai, tem aranha. Olha ali o que eu achei. Olha ali. O crânio saiu das tuas coisas, veio para aqui ou é outro? É outro. Olha só. O cemitério da sereia. Pois é. Do canto. Olha lá. O quê? Olha lá. Ela está bem ali. Ela está bem ali. É a pequena ceminha. É a pequena ceminha. Eu estava vendo esse canto? Nossa. Esse barulho está muito forte. Está muito forte. Eu acho. Parece que mexe com a nossa cabeça. Está estranho isso, galera. O que foi? Eu acho. O quê? Tu está tonto? O quê? Está me dando uma coisa. O quê? Eu não sei. Alguma coisa parece que está me chamando na sereia. Sério? Eu acho que essa música... O Luke está hipnotizado. E agora? Vamos esperar. Ele aqui. Eu acho que ele vai até a sereia. A gente não pode sair daqui. Quem sabe a gente vai seguindo ele. Vem, vem, vem. Luke! O quê? O quê? O quê? Ai, que estranho tudo isso. Ela está me empurrando para ele, galera. Espera. Então ela é malvada. Não chega perto. A gente não deve ir. É muito forte. É muito forte. O quê? Melhor tu ficar ali. Então vem, 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 Gael. Eu vou tentar falar com ela. Vai, vai, vai. Olha. Olha lá. É ela. Vem, Gael. Vem, 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 Gael. Espera. Espera. Será que eu devo ir lá? Eu não sei o que tu deve fazer. Eu não quero ir, mas é uma coisa muito forte que está me levando até ela. Então vai, quem sabe tu fica sabendo de alguma coisa. O quê? O quê? Que isso? Sério? Luke, acorda. Vem cá, vem cá, Gael. Vem cá, vem cá. Vem cá. Olha só para isso. O quê? O que ela vai fazer com o Luke? Espera. Não, 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 não. Gael. A sereia pegou o Luke. E agora? Ela pegou o Luke. O Gael. A pequena sereia atacou o Luke. A Ariel atacou o Luke. Precisamos sair daqui imediatamente. Mega, já vão deixando muito like. Se inscrevam no canal. E aguardamos você amanhã no próximo vídeo. Mega vocais, mega vocais. Atchê fire, vou!